Música Malandro que é malandro que é malandro demais Malandro que é malandro que é malandro que é malandro Vocês acham que o povo ganha? Mariana ainda Fico na minha bambada Meu bambada Continuou, eu puxei e estou errado Fala sério, baixista é a minha boca aqui Bora Se culpa não vai, é papa É o papa que vai, é a culpa Quem acha que a vida é dura A vida não tem tal praça E não se preocupa Papa que vem, é essa que é Não achando que vai poder Malandro que é malandro que é malandro que é malandro demais Malandro que é malandro que é malandro demais Malandro que é malandro Malandro que é malandro Malandro que é 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 malandro que A vida é dura, a vida é do peito É pra chorar, se a curva não vai É pra lá de mim, e beijando que é Não se sente mais, por favor Malandro, que é malandro, que é malandro demais Malandro, que é malandro demais Malandro, que é malandro, que é malandro demais Malandro, que é malandro demais Para a chama de Ever-Log Vida a vida deve ter Vida o mundo eu posso ter Chorão! Vida a vida deve ter Vida o mundo eu posso ter Com as malícias do nosso sistema Ele caminha dos seus filhos pra guerra No rei eu disse tudo, eu não mudo, eu não me juro Aí o tempo atrás eu era um copo Vai ter tudo, 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 tudo Agora as ruas semelho Procadinho a vela do lado Coupa de maltrata Coupa de maltrata O fute de maluidado Eu vou abrir pra mim as portas da Babilônia Chora! Sem tempo do braço eu falo Eu falo que vai ruim Quem acha que a vida é tua A vida não deixa eu te dar Chora! Não seja que vai cumprir Maldando o pé, malando o pé, malando demais Malandro que é malandro, que é malandro demais Malandro que é malandro, que é malandro demais Malandro que é malandro Só que continuou a lava do rio Eu vim chiar, mandando devagar Vim voar a tua pra lá, pra cá Vim o caranguejo, mandando pro sul Saiu do mal, que virou, que virou Hoje não é do tempinho Também é desgraça, quando vai despreender Mais um mundo ameaça É meu rapaz Fui na pedra de simbolinha passando Minha pedra é minha senhora Aí é minha velha, deixa a cenoura Que vai lá, tem que amar, assim que eu não consigo E o tempo de chuva de chão Proveço de lembra, que eu desorganizando Posso me organizar, que eu desorganizando Posso me organizar Chico 6 Calão ao calço, calão O homem roubado num castigão Calão ao calço, calão O homem roubado num castigão Calão ao calço, calão Calão ao calço, calão ao calço Eu vim chica, mandando devagar Vim voar a tua pra lá, pra cá Vim o caranguejo, mandando pro sul Saiu do mal, que virou Seu pai, que virou Esquipe Pompeia, boa noite Por quê? Mas é assim que a saco canta na36 Outro monde improvisado em nosso carro Mas é assim que a saco canta na36 Outro mundo improvisado em nosso carro Mas é assim que a saco canta na36 Quando a tuaуля improvisado em nosso carro O que é isso? Música! 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 E não vai chupar ainda! Música! Música!